Rádio do Ovo Notícia de final de bloco pra você e o estado perde 150 milhões de reais em impostos com a greve dos caminhoneiros, é o que já tá feio e fica pior ainda para o nosso querido estado do Rio Grande do Sul Informação A greve dos caminhoneiros impactou diretamente nas prateleiras, postos de combustível e cadeia produtiva, mas também na arrecadação de impostos aqui no estado. O prejuízo encaixa com o principal imposto arrecadado que é o ICMS, é estimado em 150 milhões. As projeções são da receita estadual que se baseia na nota fiscal eletrônica emitida pelas empresas e nas estimativas de queda de PIB feitas pela Fiergs O cálculo é preliminar e depende do aquecimento ou não da economia para a paralisação para se manter nesse patamar ou aumentar após a paralisação. O setor mais afetado foi de combustíveis que correspondem a 20% da arrecadação total do estado Somente com gasolina, diesel e álcool que deixaram de ser consumidos durante a paralisação estima-se o não ingresso de 70 milhões de reais em receita Sobre a gasolina a incidência do ICMS é de 30% Tá aí, prejuízo para os cofres do nosso estado do ICMS é do ICMS é do ICMS do ICMS é do ICMS